Tem o cheiro do mar Tem o cheiro do mar Tem o cheiro do mar Tem o cheiro da areia E minha pele se faz morena Tem o cheiro do mar Tem o cheiro da areia E minha pele se faz morena Tem o cheiro do mar 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 Com Deus me grito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me grito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato E um papo eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto E um papo eu bato e um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me treta, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato E o papo eu bato, eu bato, eu bato, eu tomo um drink e eu fico topo Com Deus me deito, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato E o papo eu bato, eu bato, eu bato, eu tomo um drink e eu fico topo